Uma maneira de entender como um engenheiro vê a matemática é utilizando uma piada que se falava na década de 90. Hoje em dia, talvez não tenha tanto sentido essa piada, mas ela serve para a gente começar essa discussão. De uma pergunta que foi feita para o matemático e para o engenheiro. Perguntaram para o matemático quanto que era 2 mais 2. E o matemático respondeu 4, precisamente 4. E fizeram a mesma pergunta para o engenheiro. Quanto é 2 mais 2? E o engenheiro respondeu, olha, 2 mais 2 são 4, mas se colocar 5 aguenta.